Aumenta o pitoco do seu rádio, porque vai começar o melhor programa. É hora de Miracema avançar. Vai começar o programa vinte e oito para prefeito Ronaldo Noleto e Francisco Filho Vice. É Miracema no caminho certo. Adenilton Azevedo. Solidariedade. Estender a mão a quem precisa. Se sensibilizar com o problema do próximo. Levar uma palavra de carinho e ânimo a um coração aflito. São pequenos gestos que fazem toda a diferença. Começamos o programa de hoje falando de solidariedade. Porque esse é o sentimento que predomina em nossas caminhadas e reuniões. E é o sentimento das pessoas na rua para com a campanha do vinte e oito. São muitas manifestações de apoio, de solidariedade e carinho para com a nossa campanha e com o nosso próximo prefeito Ronaldo Noleto. Que infelizmente passou por mais uma cirurgia na perna no último sábado. Ronaldo que sofreu um acidente no dia treze de junho e quebrou a perna. Estava todo esse tempo em tratamento, participando das caminhadas em cadeira de rodas. Mas o médico recomendou nova cirurgia. Durante os dias em que esteve internado em Miracema, a fila no hospital em horário de visitas era gigantesca. Pessoas querendo vê-lo e levar seu carinho e orações. Nas caminhadas e reuniões, pessoas se colocavam à disposição para nos ajudar na campanha. Para que o período que o Ronaldo permanecesse no hospital não afetasse o pedido de voto. A apresentação do seu projeto de gestão nos quatro cantos do município. Vale ressaltar que Ronaldo, mesmo no hospital, nunca ficou ausente ou distante da sua campanha. Pelo contrário, como o bom comandante que é, sempre fez questão de participar de tudo e marcar presença em todas as decisões. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. A solidariedade e esperança do povo de Miracema, de que como próximo prefeito, Ronaldo vai fazer Miracema avançar muito mais, só aumenta seu desejo de trabalhar por nossa cidade. E logo, logo, estará de volta em nossas caminhadas e reuniões. Enquanto isso, eu, você que está nos ouvindo, nós vamos multiplicar os pedidos de voto para o Ronaldo Noleto e Francisco Filho, 28. É 28, é 28, é 28, Miracema no caminho certo. Você sabe por que com o Ronaldo Noleto, Miracema vai avançar mais? Porque as contas estão em dias, o nome da prefeitura está limpo, a casa está arrumada e com credibilidade. Agora, os empresários podem sim, querer investir em nossa cidade, trazer suas empresas e gerar emprego para nossa gente. Menino, não é que o trem agora vai para frente mesmo? Esse Ronaldo Noleto é sabido mesmo, rapaz, ele serve para ser nosso prefeito. E com a chegada dessas indústrias aí, dessas empresas que está para vir, que ele está dizendo, Meus filhos vão ficar aqui na cidade, vão terminar os estudos dele e arrumar emprego aqui mesmo. E eu vou ficar lá na roça, plantando minhas abóbras, melancias, as mandiocas, os machistas, para render para esse povo que vem trabalhar. Não é que vai melhorar a minha vida? Por isso eu vou até nos 28. É isso mesmo, Zé Fortuna. Pois é, Miracema, que já vai receber uma escola técnica federal, está pronta para receber indústrias, empresas e avançar muito mais. A administração de Ronaldo Noleto vai priorizar nossa gente. O olhar da gestão vai estar voltado para o ser humano. Por isso, todos os projetos estão voltados para o desenvolvimento e o bem-estar do ser humano. E vamos conhecer agora alguns projetos de Ronaldo Noleto para as áreas de cultura, lazer e turismo. No programa anterior, citamos alguns deles, mas agora vamos ver como realmente vão funcionar. Ronaldo Noleto vai implantar a Secretaria Municipal de Cultura e criar o Centro Municipal de Atividades Esportivas e Artísticas. Quando se quer bons frutos, é necessário cuidar das sementes. Ronaldo Noleto vai implantar o Centro Municipal de Atividades Esportivas, Artísticas e Culturais. Para beneficiar nossas crianças e jovens com aulas de teatro, dança, música, artesanato e iniciação ao esporte. Isso mesmo, balé, violão, canto. Precisamos cuidar das nossas crianças, onde eles tenham a oportunidade de ocupar seu tempo fazendo teatro, cultura, esporte, lazer. Não siga o caminho das drogas. É 28, é 28, é 28. Queremos despertar sonho em nossas crianças, que cresçam com objetivo e ideais de vida. É 28, é 28, é 28. Vira a sema no caminho certo. Ronaldo Noleto vai ampliar o projeto Biblioteca Cidadã, instalando mais bibliotecas públicas no município e disponibilizando acesso à internet. Ronaldo Noleto vai implantar uma academia ao ar livre na orla da beira do rio e transformá-la em um espaço de lazer. Nada mais justo que contemplarmos o maior recurso natural que temos no nosso município. O Rio Tocantins foi por ele onde chegou os primeiros pioneiros da nossa cidade. Muitas famílias tiraram e tiram o seu sustento à margem dele. Então queremos que as pessoas façam saúde à margem do rio. É 28, é 28, é 28. A construção dessa academia ao ar livre, onde as pessoas terão a oportunidade de cuidar da sua saúde e contemplar a beleza do Rio Tocantins. É 28, 28, 28. Vira a sema no caminho certo. Ronaldo Noleto vai dar visibilidade às festas locais, Miracaxi, Carnaval, Festas Juninas, Festas Folclóricas e a Festa Agropecuária. É isso aí, minha gente. Nós queremos agradecer o apoio que temos recebido de toda a comunidade. Todas as reuniões do 28 têm se transformado em grandes comícios. Grande multidões têm acompanhado, ouvindo as nossas propostas e trazendo o seu apoio. E agora, vamos ouvir a nova música do 28, que é uma reflexão para o nosso povo. Cuidado, Miracema, escute o que eu vou lhe falar. Tem gente na contramão, querendo atrapalhar. O trabalho e o progresso que já vimos começar. Vamos olhar para frente, Deus me livre de voltar. O atraso e a incerteza disso nem quero lembrar. Vamos voltar, 28, pro trabalho continuar. É só olhar para ver que tanta coisa mudou. Com o Júnior Evangelista o trabalho começou. Fez estradas, fez escolas, fez drenagem, asfaltou. Casas, postos de saúde para o povo ele entregou. Parque de exposição, academia ele montou. Campo, quadra de esporte, está fazendo e já mostrou. Das crianças aos idosos, com ninguém ele faltou. Para continuar o trabalho, o Ronaldo ele indicou. Vamos voltar no progresso, é 28, sim, senhor. Obrigado pela audiência e até o próximo programa 28. Programa 28, Ronaldo Noleto Prefeito.